Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo que eu sei que vocês adoram, talvez o conteúdo preferido de vocês aqui. Falar de reforço, falar de mercado da bola e o jogador que é até engraçada a história, mas a informação do meu grande amigo, o Vene Casagrande, que ele trouxe a proximidade do acerto do David, atacante ex-vitória, que tinha sido negociado lá com o futebol ucraniano, o negócio não aconteceu, está voltando e deve ser mais um jogador do Atlético, mais um jogador de lado do Atlético, para essa temporada, mas tem uma história engraçada que eu vou contar para vocês. Um inscrito aqui, que eu não vou falar quem é para não expor a pessoa, há algum tempo atrás, ele me disse que o Alexandre Matos estava chegando no Atlético e que junto ao Alexandre Matos estava chegando o atacante David do Empresário X. A questão é, esse empresário tinha tanto o David do Fortaleza, que hoje está no Inter, quanto o David do Vitória. E eu achei que era o David do Fortaleza, eu acho que eu cheguei até a falar em alguma live, sabe? Então, é uma negociação que já aconteceu com o tempo, a gente poderia ter dado mais uma negociação em primeira mão, mas erramos o nome, quer dizer, erramos o David, não, o nome a gente até acertou, erramos o David, mas muito maneiro, obrigado aí para sempre quem me dá moral aí, para apuração e tudo mais. Mas vamos falar de um jogador que me empolga a chegada, tá? Vou ser bem sincero para vocês, me empolga a chegada do David, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque preparei uma análise bem legal para a gente destacar sobre esse futuro atacante aí do Atlético, que tudo indica que está próximo de ser anunciado. E mais para complementar o vídeo, para trazer mais dados, mais detalhes para o vídeo, eu vou trazer alguns posts do Italo Amorim. O Italo Amorim é um analista tático de muita qualidade, indico para o pessoal que gosta de acompanhar outros clubes seguir o Italo Amorim quando o assunto for Vitória, e eu já acompanho há muito tempo ele defendendo o David, a torcida do Vitória em alguns momentos pega no pé do David, então não é uma unanimidade, e até pela idade que tem, não vai ser uma unanimidade, não é um jogador pronto, isso a gente precisa deixar claro, é um jogador único no Atlético em relação às características, talvez seja, talvez o Jajá chegue ali numa semelhança, o Julimar, até mesmo o Pedro Rocha, em alguns momentos da carreira já foi, esse jogador de um contra um de drible, o famoso velocista, mas foi mudando ao longo da carreira, então acho que o David chega para preencher uma lacuna de característica, é o que a gente sempre fala em relação à função e posição, são jogadores da mesma posição, mas de funções diferentes, mas vamos vir aqui para o Twitter, Italo Amorim, arroba Italo Amorim 08, ele traz os seguintes dados, David, na atual temporada 2021, esse foi dia 14 de novembro de 2021, 11 gols e 10 assistências, era o primeiro do Vitória na temporada, em gols, era o primeiro do Vitória em assistências, em participações diretas em gols, então a gente está falando de um jogador de 21 anos, que não é uma idade nossa, jogador de 21 anos, que fez um double-double, que é mais de 10 gols e mais de 10 assistências na temporada, sabe, um jogador que teve um destaque bem relevante na arrancada final, que o Vitória deu na temporada, sim, para tentar se salvar da SLC, não foi possível, mas o David foi um jogador muito importante, teve um jogo contra o Cruzeiro ali que ele se destacou bastante, marcando dois gols, sabe, a gente já vai falar das características dele, mas tem outros dados importantes aqui que o Italo traz, David se tornou o primeiro atleta, oriundo da base do Vitória, obviamente a ter um double-double, como a gente comentou aqui, sabe, é importante a gente destacar isso, então o Vitória é uma base forte no futebol brasileiro, uma base que já revelou Davi Luiz, já revelou Hulk, já revelou Elkisson, que é disputado por vários clubes, então é um jogador que sobe e dá uma resposta que outros jogadores não conseguiram dar, é relevante destacar isso aqui, também o primeiro jogador do Vitória a ter pelo menos uma participação de gol em todas as competições da temporada, então foi um cara que jogou e participou de gol no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, na Série B e na Pré-Copa do Nordeste de 2022, então foi um cara que em diferentes níveis de exigência, ele conseguiu entregar, sabe, entregando, por exemplo, com adversários mais relevantes, como é o caso do Cruzeiro, numa disputa de uma Série B, entregou numa Copa do Nordeste que também é um campeonato acima de um campeonato estadual, mas entregou também no campeonato estadual, então foi um cara que jogou num nível de enfrentamento menor do que o Atlético, que vem se acostumando, obviamente, mas é um cara que também deu uma resposta ali em vários cenários, tá ligado? Então a gente traz dados muito interessantes aqui do David, tô vendo se tem outro post aqui pra gente destacar, destacar, mas são nomes que fazem a gente acreditar no projeto do Atlético, fazem a gente acreditar que o Atlético tá sempre muito ligado, tá sempre tentando trazer nomes pra qualificar o elenco e nomes com potencial de venda, com potencial de dar um retorno técnico e um retorno financeiro. Existem alguns nomes, o Brian Garcia que a gente trouxe essa temporada, o Hugo Moura, o Matheus Fernandes, o próprio David, o próprio Coelho, é um Atlético que faz um mercado vasto e várias posições, traz jogadores de níveis altos e jogadores jovens, isso é muito relevante, mas vamos falar um pouquinho do David, o que a torcida do Atlético pode esperar do David? Repito, minha análise, é um jogador que em algum momento pode irritar o torcedor, tá? Porque é um jogador que ele é muito corajoso, eu acho isso uma qualidade, mas muita gente considera um defeito, que é o cara que vai pra cima, não se acanha, tenta um contra um a todo momento, tenta partir pra cima e criar uma situação de desconforto ali ao marcador, seja num corredor interno, seja num corredor externo, isso é muito importante, quando você tem um jogador que atua só no corredor externo, você diminui as possibilidades dele de entregar alguma coisa, foi o que aconteceu com o Carlos Eduardo, fez um campeonato brasileiro 2020, bom, no corredor externo, quando veio pra dentro, quando se pediu mais do Carlos Eduardo, mais repertório, o Carlos Eduardo não tinha pra entregar, o David, ao que tudo dica, tem, até pelo seu grande, o seu número alto de assistências na temporada, né, conseguiu superar a marca de 10 assistências, então, relevante saber que ele tem essa capacidade criativa, tem um contra um, tem essa coragem, tem esse enfrentamento, direto ao marcador, deixa o marcador desconfortável, quando ele tá nessa posição de amplitude, de alargar o campo, mas consegue jogar por dentro também, constatei que em alguns momentos, a dupla Pedrinho e David, fazia um inferno naquele lado esquerdo, ali, do time do Vitória, com alguns torcedores até comentando bastante, dos dois, jogando juntos, então, é um jogador que pode jogar por dentro, pode jogar por fora, atua majoritariamente pelo lado esquerdo, então, é mais uma opção, pra, concorrer ali com o próprio Coelho, concorrer com o Jajá, concorrer com, com o Pedro Rocha, mas, repito, é um cara que tem uma característica, um pouquinho diferente, do que a gente tá acostumado a ver, nesse elenco do Atlético, é um cara que, pra uma circunstância, eu vejo ele sendo muito útil, que é aquele cara do escape, o Atlético tá enfrentando um time melhor, o Atlético tá precisando se defender mais, agora tem um cara da velocidade, cara, vai ser lançado em profundidade, pode oferecer um jogo em profundidade forte, que é, atacar esse espaço nas costas da defesa, então, acho muito interessante a vinda do David, acho que é um recado também, em relação a uma dificuldade em trazer o Vitinho, conversei com o empresário do Vitinho, essa semana ele falou que as coisas não estão se desenrolando, como se imaginava lá com o clube ucraniano, com o ucraniano, o dínamo de Kiev, tô me enrolando aqui com as palavras, acho que eu tô cansado, mas, mas o David acho que é, foi uma boa solução encontrada, pro Atlético no mercado, não um jogador que chega pra titularidade, pode se tornar titular ao longo da campanha, pode se tornar titular ao longo da campanha, mas hoje, não é um jogador que chega pra ser titular absoluto, é um jogador que chega, pra compor elemo, e é importante a gente ter esse cara compondo elemo, mas não é um cara que joga só pelo lado esquerdo, pode atuar pelo lado direito também, se sente mais confortável pelo lado esquerdo, mas pode atuar pelo lado direito também, e atua muito bem na área, seja atacando a área, vindo de trás, quando tá ocupando esse corredor interno, seja entrando na área, driblando, num contra um, sofreu alguns pênaltis nessa sua trajetória, de sub-20, time principal, porque é realmente incômodo marcar o David, mas é um cara que entrou na área pra finalizar, em alguns momentos atuando até de 9, fazendo gol de cabeça, fazendo gol, mostrando um aproveitamento muito interessante, é um cara que dá opções ao ataque, é muito importante, a gente ter esse cara que é um 3 em 1, recentemente a gente já até falou, desse perfil jogador cap, que o Alto Ouro já tinha destacado, jogador que consegue atuar em mais de uma situação, e o David é sim, esse jogador é sim, esse perfil, fico feliz com a contratação do David, fico feliz com a contratação do David, espero que se concretize, acho que é um jogador que chega, pra auxiliar o clube, chega pra auxiliar, e dar mais corpo, mais volume, a um elenco, que sonha alto, cada vez mais eu vejo um atlético, com grandes intenções, pra temporada, temporada 2022, pode ser muito bonito, pro clube, e eu imagino que a gente vai ver, um atlético competitivo, um atlético, com mais opções, que a temporada passada, acho que isso aí, ninguém tem dúvida, e um atlético que vai fazer, o torcedor, se empolgar, acho que hoje o atlético, tem peças, com um jogo, mais cara de atlético, um jogo mais propositivo, um jogo mais pra frente, um jogo, encarando adversário, de cabeça levantada, não apenas se defendendo, que a hora é uma grande demanda, desde a temporada passada, eu não tenho dúvida disso, valeu pessoal, então David, se estiver chegando, seja bem vindo, vai ser muito bem quisto aqui, vai ser muito bem recebido aqui, e vai continuar vestindo vermelho e preto, que você está acostumado também, forte abraço meu amigo, estamos juntos, forte abraço rapaziada, é nóis!